Não aguento mais usar droga Lego, Lego Tenta, tenta, pra tu ver Tenta, tenta, pra tu ver Tenta, tenta, pra tu ver A minha novinha é mandraga Ela não liga pro tamanho da saia Ela não curte os cara que paga Ela que paga as bags da Prada Elas são geminas tipo dois mano O lifestyle do pressiona O lifestyle do pressiona Só tô conforme ela vira minha janta Várias novinha querem tá com os gato Sempre na sétima ela fica travada Quem que trouxe elas meninas Luanas Eu tenho no bolso da calça, cago aquilo que vai te deixar na onda Aquilo que vai te deixar na onda Quero que vai te deixar na onda Só tô vivendo, nem olho pro saldo Ela tem tara de foda de sal Ela tem tara de foda na onda da bala E também na onda do sal Eu vi a pretinha na pedra do sal Ela viu os neguinho, ela joga legal Se rap me lê o Felipe de Long Cê tem creche, mas não tem moral Ascento e rocha pra dar um clima Tô vendo a bebê focando minha luta Ela se envolve com a tropa Sabendo que nós não manda nem sai segura Enquanto ela chupa o bar carbura Enquanto ele se fala, nós fez a pura Enquanto ele se fala, nós fez a pura Tô com meus negros fumando verdura Tendo a ser empejado Um pro golpe, outro eu uso pro cash Ele que forja a cena No carro eu que sempre vou carregar peça Movimentações no banco Hoje eu banco do atendente a gerência Onde ando minto o nome Gostosa de dúvidas a procedência Tenho um palmo de saia Pra dez blocos de nota Baby girl siliconada Uma homem que carrega droga Pronto você é caro Combinou com a minha estrutura de vida Quer que eu te pague um salário Oito horas e trabalhando com a pica Essa novinha é mandraka Ajo conforme sempre, tô na picadilha Eu não discuto por shot Dere que eu não faço ideia Quem trouxe essas mãos Eu sou novinha pilantra Enquanto eu dormo Garanto que eu faço a limpa Deixa que eu guarde essa grana E quando ele acordar Eu já fiz a limpa A minha novinha é mandraka Ela não liga pro tamanho das faias Ela não conta os cara que paga Ela que paga os bag da Prada Elas são gêmeas, tipo dois mano O lifestyle do preto pressiona Só tô conforme ela vira minha janta Várias novinha quer tá com os gatos 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 Várias novinha quer tá com os gatos